Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério do Turismo anunciou nesta terça-feira uma série de medidas para fortalecer o setor. Entre as ações está a edição de uma medida provisória que permite a grupos estrangeiros o controle de até 100% do capital de empresas aéreas brasileiras. Hoje, esse percentual é de 20%. O ministro do Turismo, Marques Beltrão, destaca que essa mudança vai aumentar a competitividade e o número de turistas estrangeiros no país. A abertura de 100% de capital significa que qualquer empresa pode, a partir do momento da edição da medida provisória e da devida aprovação no Congresso, as empresas já podem explorar o nosso mercado de aviação civil. Nós queremos mais empresas operando, nós queremos mais competitividade, melhores preços, mais rotas, mais destinos e, consequentemente, mais turistas viajando pelo Brasil. Será através de uma medida provisória que o presidente da República assinará hoje à tarde para que todos possam ter conhecimento do Teodão. E o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, se reuniu hoje com técnicos do Legislativo e dos Ministérios do Trabalho, do Planejamento e da Casa Civil para defender a proposta de reforma trabalhista feita pelo governo. O ministro afirmou que o relator do projeto, o deputado Rogério Marinho, quer preservar os pontos principais propostos pelo governo. São três pontos fundamentais para a proposta e para o Brasil. Primeiro é o prestigiamento da convenção coletiva, para que a convenção coletiva tenha força de lei para trazer segurança jurídica. Segundo, os direitos fundamentais do trabalhador que são especificados na Constituição, o artigo 7º da Constituição e os direitos que são especificados na própria CLT, no sentido de que esses direitos sejam assegurados. E terceiro, a segurança jurídica para que o empregador não tenha medo de contratar, ele possa contratar, porque o seu contrato terá fidelização na interpretação. E o novo sistema do Ministério do Trabalho para combater fraudes no seguro-desemprego identificou mais de 700 pedidos irregulares e bloqueou quase 4 milhões de reais somente no Distrito Federal. São Paulo é o estado com o maior número de pedidos de seguro-desemprego fraudados, seguidos por Maranhão e Alagoas. De acordo com o Ministério do Trabalho, o sistema permite acompanhar todo o processo, desde o pedido até o pagamento do benefício. A estimativa é que o sistema gere uma economia de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais aos cofres públicos em 2017. O presidente Michel Temer participou na noite de ontem de um jantar com empresários em São Paulo. Na ocasião, Temer voltou a falar da necessidade da reforma da Previdência para garantir o pagamento dos benefícios no futuro. Sem embargo, de termos feito, neste menos de um ano de governo, mais de 50 e tantas medidas governativas, a maioria delas com apoio do Congresso Nacional, sem embargo disso, a reforma da Previdência passou o símbolo, digamos assim, da vitória reformista ou não do governo. E isto não é, o Meirelles ainda disse ontem, lá no Rio de Janeiro, que não era uma opinião, não é uma opinião minha, opinião dos deputados, opinião dos senadores, opinião dos ministros. Para nós seria muito mais confortável não fazer absolutamente nada disso. Mas o Meirelles dizia que não é uma opinião, é uma necessidade. Quer dizer, é um fenômeno imperioso que nós venhamos a realizar essa reformulação previdenciária no nosso país. O governo federal antecipou o saque do segundo lote das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. E até amanhã, quarta-feira, as agências da Caixa abrem mais cedo para atender os trabalhadores. Confira então o que é necessário para efetuar o saque na reportagem de Paulo La Sálvia. Quem não gostaria de receber um dinheiro extra? Ter uma ajudinha no orçamento do mês? Todo mundo, é claro. Mas para quem tem conta inativa no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, esse apoio pode ser buscado numa agência da Caixa. Até esta quarta-feira, agências da Caixa Econômica Federal em todo o país vão abrir duas horas mais cedo. Isso para atender até agora o maior número de trabalhadores que têm direito a sacar recursos de contas inativas do FGTS. Segundo a Caixa Econômica Federal, 7,7 milhões de trabalhadores têm direito a sacar o benefício nessa segunda etapa de saques. Eles nasceram em março, abril ou maio. É o caso de Gustavo, que já sabe o que fazer com os 100 reais que tinha numa conta inativa. Na verdade não tinha nada previsto para usar esse dinheiro, mas como é meu aniversário, talvez eu compre alguma coisa com esse dinheiro. Walter não esconde alegria. Só alegria. Ele tinha cinco contas inativas na Caixa, o que rendeu a ele 4.300 reais. Eu vou pagar as contas, colocar as contas em dias e sobrar um pouco eu vou economizar, fazer uma poupança. Nesta segunda etapa são 11 bilhões e 200 milhões de reais disponíveis nas contas inativas. Quem tem até 1.500 reais pode sacar na rede de autoatendimento com a senha do cartão cidadão, além de lotéricas e correspondentes bancários. De 1.500 até 3 mil reais, além da senha, é necessário o cartão cidadão. Acima de 3 mil reais, o saque só pode ser feito numa agência da Caixa. Já para valores acima de 10 mil reais, é obrigatório apresentar documento de identificação, carteira de trabalho e o termo de rescisão do contrato de trabalho. E no caso da pessoa ter conta inativa, mas a empresa não ter depositado os valores, a Caixa passa uma orientação. O ideal é que ela procure primeiramente a empresa, para saber o motivo do não depósito. Caso não tenha sucesso nesse contato, que ela procure o sindicato ou a delegacia regional do trabalho. A atual safra de grãos deve chegar a 230 milhões de toneladas. Um recorde histórico, de acordo com os números divulgados agora há pouco pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. É um aumento de 22,1% em comparação à safra passada. Essa elevação se deve ao crescimento da área de produtividade, que desta vez não sofre a influência das más condições climáticas como no ano passado. Foi o clima que fez com que nós tivéssemos as produtividades em todos os grandes estados produtores, do jeito que nós estamos tendo. Só com a soja, a expectativa de crescimento é de 15,4% na produção. No caso do milho, o crescimento é de 37,5%. No total, milho e soja representam quase 90% dos grãos produzidos no país. O número é um número que garante boas condições de produção para milho e soja, que tem impacto muito nos preços das carnes. Traz uma boa projeção do feijão, que tem impacto para todo o consumidor. Também para o arroz, que é nosso hábito alimentar. Então, a safra é boa. Excelente notícia para o agronegócio, o que muito vai contribuir para o já arrefecimento do processo inflacionário. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.